Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à correção da prova de raciocínio lógico da Polícia Civil São Paulo 2022, cargo de escrivão, essa é a primeira parte. Eu sou o Renato, um dos criadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. Nessa primeira parte aqui, nós vamos resolver as oito primeiras questões, depois o Marcão vem quebrando tudo com vocês, beleza? E ó, duas coisas importantes antes da gente começar. Primeiro, não fique focado na alternativa que eu vou marcar aqui. Por quê? Isso, a alternativa correta daquela questão depende do tipo de prova. Se eu não me engano, aqui o nosso é tipo 1, mas foque na resposta, tá legal? Na resposta, por exemplo, se essa questão aqui, a resposta foi essa, você vai buscar na sua prova qual foi. Por que eu tô falando isso? Vários tipos de prova, aí o cara fala, ah, o professor errou. Não, gente, tem que ver o tipo de prova, beleza? Segundo, eu não posso começar a correção dessa prova sem antes falar com vocês sobre a tríade do Método MPP. Por que a tríade do Método MPP? Porque aqui, se eu sair, são as três técnicas que regem o nosso método e faz com que ele seja totalmente voltado pra interpretação e resolução das questões de raciocínio lógico. E você, com certeza, fez um curso e ficou dando teoria, teoria, PDF, 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 PDF e tu não aprendeu nada. Primeiro, primeira método, primeira técnica é onde você aprende a interpretar o problema. É o método dos 50. Aí a gente ensina a interpretar, isso tudo vai ver agora. Só que, aprendi a interpretar, agora eu tenho que aprender a resolver. Aí nós usamos a segunda técnica, que é a técnica R, onde você aprende a maneira correta de estudar e qual macete você usa pra resolver a questão. Feito isso, vamos para a terceira técnica, que é a técnica 2080. Aprendi a interpretar, aprendi a resolver, pra gabaritar na prova eu preciso da prática. O que é a técnica R, galera? Técnica R é estudar, revisar e exercitar. Tá bom? E o que é a técnica 2080? É 20% na teoria e 80% nos exercícios. A gente passa o tempo. Cara, com esse método, você destrava o raciocínio lógico, que é o que está te pedindo aí, literalmente sendo uma trava, pra você conseguir a sua aprovação. Você destrava o raciocínio lógico e consegue a sua aprovação. Agora, vamos resolver. Volta a questão aqui. Olha só, vamos lá. Vai começar sempre seguindo as técnicas. Primeira técnica, vai começar a resolver uma questão, use o método dos 50. Mas, Renato, o que é método dos 50? Pessoal, aqui você aprende a interpretar a questão. Você concorda comigo que se você aprende a interpretar a questão, você já tem, no mínimo, 50% da questão na mão? Sim. E o que é o método dos 50? Sublinhar pra interpretar. Vamos lá. Considere a afirmação. As camisas estão passadas e... Os sapatos não estão engraxados. Uma afirmação que corresponde à negação lógica desta é... Opa! A questão está falando do quê? A volta no texto, o método dos 50, negação lógica do E. Então, um probleminha de negação do E. Interpretei. Agora, eu vou usar a segunda técnica, que é a técnica R, para saber o que eu devo usar para resolver. E aí, a técnica R, ela me mostra, depois que a gente estuda, revisa, exercita da maneira correta, no método, ela me mostra que, para negar o E, o que eu faço? Troca. Toda vez que você for negar o E, você troca pelo OU e faz nenê. É! Troca pelo E, pelo OU e faz nenê. O que é isso? Troca pelo OU e faz nenê. Você troca pelo conectivo OU e o nenê é negar todo mundo, tá? Então, vamos lá. Vamos partir para a questão. A primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar o E e vai botar o OU. Agora, pega o Bizu, Bizuzaço de prova. Você só vai focar nas opções que tem o OU. Aqui tem o OU, foco. Na letra B, galera, tem o OU, sai fora, não é? Na letra C, tem o E, não é? Na letra D, tem o E, não é? Tem que ser OU. Na letra E, tem o OU. Olha só, estou ganhando tempo. Agora, é só usar o nenê. As camisas estão passadas. Vai ficar as camisas não estão passadas. Cara, olha a letra A. As camisas estão passadas. As camisas estão passadas. Mas o correto deve ser as camisas não estão passadas. Opa, eu já sei que a letra A está errada. Então, o gabarito só pode ser a letra E. Marco V da vitória. Sem que ele quer ir corococó. Direto ao ponto. Simples, rápido. Muito simples depois que você tem a meta. O método. Ah, Renato, e a terceira técnica? A terceira técnica é prática. Para você ter ideia, nosso curso para Polícia Civil São Paulo, nós resolvemos mais de 500 questões em vídeo com vocês. Então, assim, cara, é muito conteúdo. Beleza? Aí, aqui, só para completar. Os sapatos não estão engraxados. A negação fica, os sapatos estão engraxados. Certinho. Letra E. Beleza? Então, por isso que eu precisava falar com vocês do método de ensino. E agora, vamos seguir. Método 250, tá? Vamos lá. O que diz aqui o método 250 para a gente, pessoal? Sublinhar para interpretar. A sequência a seguir foi criada com padrão lógico e é ilimitada. Identifique os seguintes números que pertencem a esta sequência. O número que antecede o 90. O número que é o sucessor do 127. O número que antecede o 503. A soma desses três números... Opa, calma aí. A soma desses três números identificados apresenta como algarismo da unidade o algarismo... Aí você... Meu Deus, o problema é de quê? Sequência. Tá? Sequência. O problema é de sequência. Show? E aí a técnica R, né? Primeira técnica eu interpreto. Segunda técnica. Técnica R. O que eu faço na técnica R, galera? Na técnica R eu venho aqui e sei que... Sequência. O que a gente ensina para você dentro do nosso curso? Que sequência, pessoal? Você usa o método MAN. A gente ensina o método MAN. O que é o método MAN? Mete a mão. E também tem... Coloca em pé. Tá difícil? Coloca em pé. Vamos lá. Coloca em pé. O que eu coloco em pé? Vamos lá. Vem comigo. Olha aqui. Você vai vendo mais 2. Tu vê? 1, 3, 5, mais 7, mais 3. Aí aqui vem mais 1, mais 2. Opa, tá ruim. Então, galera. Se tá ruim, repara uma coisa. 1, 3, 5, 7, 10. 11, 13, 15, 17, 20. Repara. O primeiro, 1, 3, 5, 7, 10. 11, 13, 15, 17, 20. De novo. 21, 23, 25, 27, 30. Viu? Tá sempre terminando em 1, 3, 5, 7. O último é zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em pé. Tá com dificuldade? Coloca em pé. Porque tem essa repetição. 1, 3, 5, 7, 10. Coloquei em pé. Depois, 11, 13, 15, 17, 20. Depois, 21, 23, 25, 27, 30. E assim por diante. Vou botar mais um. 31, 33, 35, 37. Aí, vai ser 40. E assim por diante. Beleza? Então, ele tá sempre, repara, repetindo. 1, 3, 5, 7, 10. Aí, do 10, continua. 11, 13, 15, 17, 20. 1, termina em 1, 3, 5, 7. Vou pro 20. Termina em 1, 21. Na sequência. Depois, deu 20, 21. 21, 23, 25, 27. 30. Termina em zero. Acabou. Dá pra eu encontrar tranquilamente. Olha o que ele quer. Primeiro, ele quer o número que antecede o 90. O que antecede o 90 é o que tá antes. Ou seja, o 90, você vai fazer um monte de coisa aqui. Mas, obrigatoriamente, o 90 vai tá aqui, não vai? O 90 vai tá aqui. Porque o lugar dele é aqui. Quem antecede ele? Vai ser, ó, o 87. O que antecede dele é o 87. Só seguir a lógica, ó. 37, 40, 90, 87. Acabou. Então, já achei um cara que eu preciso encontrar, tá vendo? Como ficou fácil? Colocando em pé. Método man e coloca em pé. Agora, como é que eu sei que coloca em pé? Tu nunca sabe. Tu olha o método man. Ah, não consegui. Mete a mão, pensando nas operações básicas. Ah, mas eu vi aqui um padrãozinho. Vou colocar em pé. Coloquei em pé, veio. Entendeu? Sequência não é uma coisa que tu vai olhar e vai saber. Tu tem que meter a mão. Por isso que o método man sempre. Beleza. Agora ele pede o sucessor de 127. Cara, você vai fazer um monte de coisa. Mas o 127 vai tá nessa coluna aqui. Repara. A coluna dos 7. O sucessor é quem vem depois. Quem vem depois dele vai tá aqui. Que é 130, né? Depois dele é 130. Acabou. Depois dele é 130. Acabou. Aí aqui, ele vem, ó. O número que antecede o 503. Cara, 503 vai tá nessa coluna aqui. 503. Cada um tem sua coluna, ó. Coluna do 1, reparou? Coluna do 3, do 5, do 7 e do 0. Show? 503. Ele quer o que antecede. O que antecede é o que tá antes. Quem tá antes dele? 501. Porque tá na sequência, né? Show de bola. Então, o que que você tem que fazer aí? Somar esses caras. 501. 130 e 87. Mas olha só. Ele quer o algarismo das unidades. O algarismo das unidades é o último. Então, tu vai somar, ó. 7 mais 1, 8. Acabou. Nem precisa continuar. Esse é o algarismo das unidades. Qual é o gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Beleza? Viu? Tu vê as colunas bonitinhas. Tu resolve tranquilamente. Zero trauma. Coluna do 1, do 0, do 3. Zero trauma. Bora pra próxima. Botando isso em prática. Vamos lá, ó. Método 2, 50. Como é que eu faço pra resolver aqui o método 2, 50? Bora lá. Ó. Foi realizada uma enquete em que se deveria assinalar com um X o alimento que a pessoa respondente comia. Né? Né isso? Opa, tá chegando no vermelho ali. Foram 63 pessoas. Foram 63 pessoas que responderam a enquete. Brócolis foi assinalado 42 vezes. Brócolis. Giló, 44 vezes. E todas as pessoas assinalaram pelo menos um dos alimentos. O número dessas pessoas come apenas um desses alimentos é igual a... Galera, o fato dele mandar apenas um, isso caracteriza que tem a interseção, que é quem come os dois. E todo o problema que tem a interseção é de conjuntos. Tá? Conjuntos. Beleza? Aí, a técnica R é a interação pra gente brincar, né? Técnica R é a interação pra gente brincar. Problema de conjuntos. Problema de conjuntos. Primeira coisa que tu vai pensar é montar o diagrama, mas se pedir interseção dos dois, se pedir dois, tem um macetão do I2. Ou houve o problema de conjuntos. Ou você monta o diagrama ou usa o macete do I2. Tá? Isso tudo passo a passo. Tá bom? Mas como é que eu vou saber isso? Nosso curso a gente mostra passo a passo. Nas técnicas tu vai revisando. A gente te ensina, ó, revisa, anota isso e assim vai. Tá? Agora vamos lá. Agora eu já tô te dando pronto aqui. Lá a gente constrói, te dá pronto e faz muito quando chega na terceira técnica 2080. Então vamos lá. Você tem o cara do brócolis. Vamos entender aqui o que ele quer. Você tem o cara do brócolis e tem o cara do giló. Tem o cara do brócolis e tem o cara do giló. Isso que tu tem. Correto? Você vai ter aí o cara do brócolis e do giló. Tá bom? E aí, família, ele quer quem come apenas um desses alimentos. Apenas um desses alimentos eu tenho que pegar esse cara e esse somar. Vai ser a soma desses dois. Pra ser apenas um. Tá bom? Isso daí vai ser a soma. Choribola? Perdão. Vai ser a soma. Tem que somar esses dois. Mas pra chegar lá eu preciso da interseção. Aí, antes de tudo, eu vou usar o macete do I2. O que é que eu vou botar aqui? Pra você copiar depois. Macete do I2. O que é o macete do I2? I2 é a interseção de 2, tá? Sempre que você estiver a fim de achar a interseção de 2 numa questão de conjuntos, você soma tudo e diminui do total. Beleza? Esse que é o macete do I2. Soma tudo e diminui do total. Deixa eu fazer uma divisória aqui. Pra ficar bonitinho. Soma tudo e tira do total. Tá legal? Então, como é que vai ficar a interseção dos dois aí, família? Interseção dos dois. Eu vou fazer aqui embaixo. Interseção dos dois. Soma tudo. Tu vai somar 42, o brócolis e o giló. 42 mais 44 vai diminuir do total que é 63. 42 mais 44 dá 86. 86 menos 63, isso daí vai me dar... 82 menos 63, isso daí vai me dar 23. Show? Isso daí vai me dar 23. Então, a interseção dos dois é 23. Ou seja, eu sei que aqui vale 23. Agora é só achar cada pedacinho. Ó, o brócolis é 42. Então, aqui vai ser 42 menos 23. Só o brócolis, né? 42 menos 23, galera. Isso daí vai dar 19. Agora o giló. O giló são 44. Então, vai ser 44 menos 23. Isso daí vai dar 21. Agora a resposta é a soma dos dois. Ó, apenas um, né? Apenas um. Apenas um. Quando ele fala apenas um, ou é só brócolis ou só giló. Então, vai ser 19 mais 21. Que dá quanto essa brincadeira? Dá 40. Então, zero trauma, 40. Qual é a minha resposta? Letra C. Marco V da vitória. Zero trauma. Matei aí, sem quiri-quiri, corococó, conjuntos, diagrama ou vonto. Diagrama ou usa o macete do I2. Nesse a gente usou os dois. Não tem problema. Bora para a próxima. Método 250. Se liga. Vamos lá. Quebrar tudo nessa. O que diz essa daqui para a gente? Vamos lá. Todo estudioso tem muito conhecimento. Todo estudioso tem muito conhecimento. Algumas pessoas que tem muito conhecimento são geniais. Correto concluir que? Cara, a questão que dá todo e algum é uma questão de diagramas lógicos. Questão que te dá todo e algum ou todo e nenhum e pede para concluir alguma coisa é uma questão de diagramas lógicos. Aí na técnica R, o que a gente aprende na técnica R? A gente vai aprender que a gente monta o diagrama. Monta o diagrama. Opa, calma aí. Diagrama. Como eu faço para montar o diagrama, Renato? Simples. Sempre começa pelo todo. Você tem dois conjuntos. Todo estudioso tem muito conhecimento. Você tem o conjunto do estudioso e conhecimento. Então, você vai fazer primeiro o conjunto do estudioso e depois que tem muito conhecimento. Estudioso, conhecimento. Beleza? Aí aqui ele diz que algumas pessoas que tem muito conhecimento, repara, esse conjunto já existe. Esse conjunto aí, ele já existe. São geniais. Ele fala que algumas pessoas que tem muito conhecimento são geniais. O que você vai fazer? Tem muito conhecimento são geniais? Vai pegar aqui, ó. O conhecimento já existe. Então, você vai pegar o genial e vai botar aqui. Acabou. Genial. A resposta tem que dar certo aí. Tudo bem? E repara, o genial pode estar lá no estudioso sem problema, tá? Aí vamos lá. Resposta correta tem que concluir. Se rolar um pode ser, não é resposta. Entenda aí. Nesse problema, se rolar um pode ser, não é resposta. Tem que ser, tá? Vamos lá. Letra A. Nenhum genial tem muito conhecimento. Impossível. Nenhum genial tem muito conhecimento. Não, tem aqui, ó. A galera. Então, trata fora. Letra B. Todo genial é estudioso. Todo genial é estudioso? Não, pode ter a galera que não é. Ninguém falou nada. C. Algum genial tem muito conhecimento. Algum genial tem muito conhecimento. Ah, tá? Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra C. Algum genial tem muito conhecimento. Show de bola? Acabou. Letra D. Qualquer estudioso é genial? Não. Também não. Só olhar o diagrama. Todos que têm muito conhecimento são estudiosos? Não. É o contrário, tá? Zero trauma. Letra C. Bora pra próxima. Opa! Questãozinha de sequência. Me amarro. Cai muito. Pô, o Nesp adora, né? Ainda mais esse edital da Polícia Civil de São Paulo. Que é rato similógico na veia, né? Então, assim, eles vão cobrar tudo. Então, vamos lá. Médio 50. Interpretar. Esta sequência de figuras é cíclica com oito elementos em cada ciclo. Cara, aqui ele já te deu tudo. Já te deu os elementos. E é ilimitada. As figuras que estão nas posições de 106 a 109 formam a sequência que está na alternativa. Aí, tu vem e numera aqui, ó. Primeira coisa. Tu já sabe que é um ciclo. Problema de ciclo, tu segura a emoção. Por quê, cara? Ciclo, a gente trabalha muito, né? Aí, ó. Ciclo. Ó. Interpretei que é ciclo. Né? Aí, a técnica R. O que a gente faz, ó? Primeira coisa. Eu seguro a emoção. Por quê? Ciclo é bem tranquilo. Técnica R. Divide. E olha para o resto. É isso que a gente faz. Divide e olha para o resto. Beleza? Técnica R me diz o quê? Divide e olha para o resto. Aí, o que você vai fazer quando for o ciclo? Primeira coisa é numerar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui começa a repetir. Eu até esqueço, tá? Só olho para essa primeira sequência. Ele quer, ó. Essa questão é legal porque, ó. Ele quer, ó. De 106 a 109. A sequência que eles formam. Então, de 106 a 109, eu vou ter a figura 106. A 107. A 108. E a 109. E aí, o que eu vou fazer malandramento? Deixa eu chegar para cá. Eu vou ter a 106, a 107, a 108 e a 109. E aí, o que eu vou fazer malandramento aqui, família? Eu vou, primeiro, achar a 106. Por quê? A 106 vai ser uma dessas aqui. Vai depender do resto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó. Sempre, questão de ciclo, o que a gente faz? Pega a posição que a gente quer, e divide pelo tamanho do ciclo. Vou pegar a 106. Eu vou dividir por 8, que é o tamanho do ciclo, né, galera? 106 eu vou dividir por 8, que é o tamanho do ciclo. Vamos lá? Ó, aqui vai dar 1. 1 vezes 8 é 8, dá 2. 26. Cara, isso daqui vai dar 3. 3 vezes 8, 24. O resto, 2. Ou seja, ele teve 13 ciclos completos, mas 2 figuras. Por isso que a gente olha para o resto. Então, onde vai estar? Qual figura vai estar ali, galera? Qual figura vai estar ali? Essa daqui. Ou seja, a figura 106 vai ser essa, que eu vou botar assim, tá bom? Então, a figura 106, família, vai ser essa aqui, olha que legal. A figura 106 vai ser essa. Qual vai ser a figura 107? Cara, vai ser essa. Entendeu? Qual vai ser a figura 107? Vai ser essa. Vou botar assim que é melhor, tá? Qual vai ser a figura 108? Essa e a 109 essa. Acabou. Para cima, para cima. Tem que ver qual sequência. Onde tem essa sequência? Para baixo, não. Traz, cima, cima. Qual que tem? Letra A. Acabou. Ai, meu Deus. Eu achei a 106 e a 109. Cara, achou a 106, as outras vão ser as sequentes, as que vão estar na ordem. Ó, a 106 é essa. Logo, a 107 é essa. A 108 é essa. E a 109 é essa. Acabou. Na ordem. Letra A. Marcou o V da vitória. Legal. Questão de ciclo bem bacana, né? Não foi aquela coisa tão direta. Mas era dividir, olhar para o resto e matar. Show? Letra A. Bora fazer a 30. Cara, essa daqui, alunindo o método MPP, brincou. Por quê? Olha para cá. Método 250. Se liga. Vamos lá. Considere as afirmações. Todos os alunos da sala são destros. Alguns alunos, blá, blá, blá. Observe as representações por meio de diagrama. Ou seja, ele já deu as representações. Alternativa que corretamente relaciona cada afirmação com uma das representações propostas. É, ó. Cara, meia dos 50. Diagramas lógicos de novo. Já interpretei que são diagramas lógicos. Por quê? Ele quer a representação do todo, algum e nenhum. Técnica R, o que ela diz para a gente? O que a técnica R fala para a gente? Monta o diagrama. Acabou. Cara, e vamos lá. Olha que legal. Se você sabe montar o diagrama, tu mata essa questão em um segundo. Vamos montar um? A um é fácil de montar a um. Todos os alunos da sala são destros. Então, você vai fazer o primeiro conjunto, né? Dentro do segundo. O primeiro conjunto vão ser os alunos da sala. O primeiro dentro do segundo. Alunos da sala dentro e destros por fora. Então, qual é a afirmativa 1? Qual diagrama representa ela? É o P. Então, relaciona 1 e P. E só tem uma opção que tem 1 e P. Então, gabarito é a letra D. Acabou. Faz mais nada. Faz mais nada. Vai-se embora. Ah, para que ele botou o quê ali? Para matar, roubar, destruir, fazer tudo. Mas, ó. Quem sabe? Esse bizuco. O primeiro é dentro do segundo não erra. Aluno da sala dentro dos destros. Acabou. Zero trauma. Show? Faz as outras. Tá. 2. Alguns alunos da sala são destros. Alguns alunos da sala são destros. Aqui, ó. 2 e M. 3 e R. Nenhum aluno da sala é destro. Nenhum aluno da sala é destro. 3 e R. 3 e R. Acabou. Letra D. Matou a questão. Sem querer, querer, corococó. Beleza? Simbora. Fazer mais uma. Vamos lá. Ó. Método 2,50. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação logicamente equivalente à seguinte afirmação. Ameaça a chuva e saio com capa ou ameaça a chuva, opa, 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 estou sentindo o cheirinho da maldade. Ou ameaça a chuva e saio com guarda-chuva. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Equivalências lógicas. Aqui, ó. O problema é, vamos lá, equivalência, né? Equivalências. E aí, o método dos cinquenta, na técnica R, já interpretei, já vou falar com vocês. Na técnica R, a gente ensina o quê? Equivalências são duas que caem em concurso. A equivalência 1 e a equivalência 2, que são aquelas que relacionam o coletivo sem tão. Mas a Vunesp tem feito isso, de colocado a equivalência, como a frase reescrita. Uma nova frase, a mesma maneira de escrever a frase que ele deu. Que é a equivalência também. Isso pode ser com o centão ou com esses conectivos. E eles têm colocado essas equivalências usando as propriedades dos conectivos. Ele só quer reescrever, nesse caso. Ah, calma aí, não entendi. É para usar a equivalência 1 ou 2. Gente, a equivalência 1 e 2, você usa quando tem o centão. Agora, a Vunesp tem colocado e e ou, tá? E para você usar as propriedades comutativas, essa coisa. Aí, qual é o grande bizu, família? Olha para cá. Você não marcou aqui, ameaça a chuva, ameaça a chuva? O que você vai fazer, malandramente? Você vai esquecer a segunda. Sempre esquece a segunda e já cai na resposta. Acabou. Então, o que vai ser? Ameaça a chuva e saio com capa ou saio com guarda-chuva. Acabou. O E, óbvio, que vai sair, né? Então, qual é o gabarito? Letra E, ó. Ameaça a chuva e saio com capa ou saio com guarda-chuva. Tu faz isso, vai tirar o segundo conectivo do E, tá? O segundo conectivo vai sair e aí já cai certo, tá? Ele, assim, uma coisa importante que eu tenho que falar com você. Matou. Ele poderia ter trocado. Ameaça a chuva ou saio com capa e saio com guarda-chuva. Dá no mesmo, porque no E, no O, tanto faz a ordem, beleza? Zero trauma. Então, pega esse bizu para você não errar, que foi uma equivalência de propriedade. E é uma equivalência para reescrever a frase, mostrar essa frase de uma outra forma. Tá bom? Então, é tão comum, a Avonet está começando a botar isso em cima das propriedades lá, computativas, associativas, essas coisas. Só que não precisa disso tudo. Elimina e vai. Show? Bora lá fazer minha última questão aqui dessa parte. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. É método 250. Simbora. Vamos lá. Lembrando, isso daqui é uma correção de prova, né? Então, não é para te dar teoria, né? É uma correção de prova. Estou corrigindo a prova, mostrando o método, que é simples e fácil para você chegar. Tá? Vamos lá. Considere as afirmações. Se Ana é delegada, então Bruno é escrivão. Se Carlos é investigador, então Bruno não é escrivão. Se Denise é papilocoscopista, então Eliane é perita. Se Eliane é perita criminal, então Carlos é investigador. Denise é papilocoscopista. A partir dessas informações, é correto concluir o quê? Ai, meu Deus, é correto concluir. Galera, isso daqui, a argumentação acabou. Como é que eu sei que é a argumentação? Ele me deu várias declarações, proposições, frases com os conectivos. Deu uma soltinha e quer concluir. E aí, a técnica R me diz o quê? O que a técnica R me diz, família? A técnica R me mostra como resolver essa bagaça. Como é que eu vou resolver isso daqui? Eu vou resolver isso daqui usando o quê? O princípio da verdade, né? Deixa eu apagar isso daqui. O princípio da verdade, tudo ver. O que é o princípio do ver? Você assume que tudo aqui é verdadeiro, tá bom? Você vai assumir que tudo aqui é verdadeiro. Acabou. Vamos lá. Tem uma proposição simples ali sozinha. Eu vou começar dela. Denise é papilocoscopista. Denise é papilocoscopista? Tá aqui. Onde tem Denise é papilocoscopista? Aqui na terceira. Tá igual a verdadeiro. Galera, aí tem que saber a tabuada lógica. A tabuada lógica do C, então, diz o quê? Vera Fischer é falsa. Mas, olha, um grande bizu para essas questões de argumentação. Como o resultado dela já é verdadeiro, você nunca pode ter a Vera Fischer aí. Então, se na frente é verdadeiro, atrás também é verdadeiro. Porque se for falso, vai ter a Vera Fischer. A Vera Fischer é falso. Então, Eliana é perita criminal e é verdadeiro. Onde tem Eliana? Aqui, olha. Eliana é perita criminal e é verdadeiro, né? Opa, Carlos é investigador. Pode ter a Vera Fischer, gente? Não. Então, obrigatoriamente, aqui é verdadeiro. Beleza? Aqui em cima, Carlos é investigador e é verdadeiro. Bruno não é escrivão. Isso é verdadeiro também. Por quê? Não pode ter a Vera Fischer. Beleza. Bruno não é escrivão e é verdadeiro. Bruno não é escrivão. Isso é falso. Tá boa da lógica do C? Então, não pode ter a Vera Fischer. Então, Ana é delegada, tem que ser falso. Por quê? Se for verdadeiro, vai rolar a Vera Fischer. Então, obrigatoriamente, deve ser falso. Beleza? Aí estão as conclusões. Agora, eu vou analisar opção por opção para chegar na resposta correta. Vamos lá? Carlos não é investigador. Carlos é investigador e é verdadeiro. Carlos não é investigador e é falso. E Ana é delegada e é falso. Qual é a tabuada lógica do E? Tudo V dá V. Tem tudo V aí, gente? Não. Então, o resultado é falso. Beleza? Ana não é delegada. Ana é delegada e é falso. Então, Ana não é delegada e é verdadeiro. Qual é o conectivo O? Bruno é escrivão. Bruno é escrivão. É falso. Qual é a tabuada do O, galera? A tabuada lógica do O diz o quê? Tudo F dá F. Tem tudo F aí, galera? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Qual é o meu gabarito? Gabarito letra B. Marco V da vitória. Beleza? E aí, se tu for analisar as outras, vamos ver. Vamos analisar. Na prova, por favor, pelo amor de Deus. Marco V da vitória e vai embora. Bruno é escrivão. Vamos lá. Bruno é escrivão. Bruno é escrivão. E aí, se tu for analisar as outras, vamos ver. Ou Eliane não é perita criminal. Eliane não é perita criminal. É falso. Tabuada do O, tudo F dá F. E. Eliane não é perita criminal. Falso. Carlos é investigador verdadeiro. Tabuada do E diz o quê? Tudo V da V. Aqui não tem a falso. Se Denise é papiloscopista, verdadeiro. Então, Ana é delegada. Ana é delegada e é falso. Olha aí o C, então. Vera Fischer é a falsa. Letra E. Morreu. Show de bola. Zero trauma. Tudo lindo. Então, Marcão está chegando aí com a parte 2. Vai mandar bem na parte 2. Tá legal? Então, não perde. Essas foram as primeiras questões. Espero ter te ajudado. Coloca aí, galera. Como é que foi. Se você viu que tendo o método certo, você consegue desenvolver as questões. Por quê? Tu vai estar bem treinado para aquilo que tu precisa. Chega nesse monte de teoria. Esses PDFs. Mil ponto zero. Ultra. 300 milhões de questões. Tu não faz nenhuma. Não é verdade? Porque é só teoria. Larga lá para você e você não consegue. Então, bora para cima. Show de bola? Olha, já deixa aí. Sou o Renato. Foi um prazer. E o Marcão está chegando para quebrar tudo. Um grande beijo. Até a próxima. Valeu. Fala, família. Beleza? Sou o professor Marcão. E seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo à correção da parte 2 da prova da Polícia Civil São Paulo 2022. É um prazer estar aqui com vocês. Renatão corrigiu a primeira parte. Agora vamos dar continuidade com a segunda. Então, sem mais devongas, eu sei que você está aí desesperado, sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá. Paula Adaniris, vamos lá, família. Olha aí a primeira questãozinha da segunda parte na tela. Primeira coisa que a gente tem que fazer no exercício, né? É aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. Qual é o mantra do método dos 50? Sublinhar para interpretar. Marcão, curiosidade. Por que tem esse nome, método dos 50? Vamos lá. Se você interpretar a questão de forma correta, né? Sem desespero, sem ser aquele aluno agoniado, se você interpretar de forma correta, você já tem aí a metade do exercício. Por isso, agoniado, que nós chamamos de método dos 50. Então, a jogada é essa. Resumindo a parada. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Legal? Fechado? Fechadão? Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Começando aqui a brincadeira, no talento. Vem comigo. Considere as afirmações. Aí está aqui, ó. Afirmação 1. Se a Ana é delegada, então Bruno é escrivão. Afirmação 2. Se Carlos é investigador, então Bruno não é escrivão. Afirmação 3. Se Denise é papiloscopista, então Eliane é perita criminal. Afirmação 4. Se Eliana é perita criminal, então Carlos é investigador. Afirmação 5. Denise é papiloscopista. A partir dessas afirmações, é correto concluir que... Então família, essa questãozinha aí, interpretando através do método dos 50, essa questãozinha aí é um probleminha clássico de lógica de argumentação. Como é que eu sei que o problema é de lógica de argumentação? Pela estrutura da questão. Todo probleminha de argumentação tem esse formato. Qual formato, Marcão? Uma sequência de afirmações, ó. Uma sequência de afirmações. E no final ele pede o resultado. Então sempre que você se deparar com uma questão com essa estrutura, você está diante de um probleminha de lógica de argumentação. Então já interpretamos a questão, né? Eu já sei qual é o assunto. Então já tem aí meio caminho andado. Então primeiro a gente interpreta, depois a gente resolve, né? É assim que funciona o método MPP. Agora vamos lá. Qual é o bizu para resolver esse tipo de questão? Aí tem um passo a passo. Qual é o bizu? Vamos lá. Primeiro passo. Vamos lá. Vou te ensinar a resolver esse tipo de questão em três passos. Vamos lá. Primeiro passo. Você vai considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Então, primeiro passo. Vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Segundo passo. Procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com I. Geralmente essa proposição está lá no final. Eu já identifiquei ela. É a quinta afirmação. Denise é papiloscopista. Então eu já sinalizei aqui ela. Eu já encontrei aqui a minha proposição simples. Terceiro e último passo. A partir dessa proposição que eu identifiquei, nós vamos aplicar ali o efeito cascata, o efeito dominó. Olha que legal. A partir dessa afirmação que eu sinalizei ali, eu vou encontrar o valor de todas as outras. Então, você seguindo esses três passos, você resolve qualquer questão de argumentação da banca VUNESP. É o método das premissas verdadeiras. Vamos lá? Vamos aplicar aqui o método. Se liga na parada. Denise é papiloscopista. Vai rolar o efeito cascata agora. Isso é verdadeiro. Aí eu vou linkar aqui com a terceira. Olha, com a terceira afirmação. Porque aqui também aparece Denise é papiloscopista. Então eu já sei que essa frase é verdadeira. Beleza, legal. Só que agora eu estou diante do C então. Para dar a verdade no C então, qual é o filé? Qual é o néctar? Não pode aparecer V com F. Estou te dando uma mini aula. Cara, argumentação. Para dar a verdade no C então, não pode aparecer V com F. Ou seja, não pode aparecer a Vera Fischer. Então, para dar a verdade com a primeira verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Porque não pode aparecer a Vera Fischer. Não pode aparecer V com F. Aí você vai brincando aqui. Eliane é perita criminal. Aparece aqui na quarta afirmação. Então eu já sei que essa frase aqui, ela é verdadeira. De novo, estamos diante do C então. Aí virou receitinha de bolo. Para dar a verdade no C então, não pode aparecer V com F. Então vamos lá. Para dar a verdade no C então, com a primeira verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Por quê? Não pode aparecer V com F. Aí, simbora. Carlos é investigador. Carlos é investigador. É o efeito dominó. De novo, estamos diante do C então. Então, para dar a verdade com a primeira verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Bruno não é escrivão, verdadeiro. Bruno é escrivão, é o contrário. Então só pode ser falso. Só que, de novo, estamos diante do C então. Vamos lá. No C então, para dar a verdade, não pode aparecer V com F. Então vamos lá. Vamos analisar. Para dar a verdade com a segunda falsa, a primeira tem que ser falsa. Por quê? Não pode aparecer V com F. Feito a análise do argumento, vamos agora encontrar o resultado. E o resultado tem que ser o quê? Verdadeiro. Aí vamos lá. Olhando aqui a letra A. Carlos não é investigador. Pô. Carlos é investigador? É verdadeiro. Carlos não é investigador, é o contrário. Então só pode ser falso. Beleza. No E, para dar a verdade, tem que ser tudo verdade. Então, se 1 é falso, já garante que o resultado é falso. Então a letra A está fora. Então a letra A está fora. Vamos lá. Analisando aqui a letra B. Ana não é delegada. Pô. Ana é delegada? É falso. Então, Ana não é delegada, é o contrário. Só pode ser verdadeiro. Olha que legal. Só pode ser verdadeiro. Só que agora estamos diante do O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Ou seja, só dá falso quando tudo é falso. Então, no O, se 1 é verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, com certeza que o nosso gabarito é a letra B. Letra B de bola. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Tio Marcão, analisa as outras para mim, que eu tenho muita dificuldade. Pô, com certeza. Vem comigo. Tamo junto. Tô te dando uma mini aula, hein, cara? Nessa correção, hein? Vamos lá. Para cima deles, ó. Letra C. Bruno é escrivão. Aí eu vou olhar lá, ó. Bruno é escrivão. Isso é falso. Ou, só que agora não dá para garantir nada, né? Eu tenho que olhar aqui para a segunda parte. Eu só consigo garantir se tem uma verdadeira. Então, como aqui a primeira é falsa, eu tenho que encontrar a outra parte. Então, Eliana não é perita criminal. Pô, Eliana é perita? É verdadeiro. Eliana não é, só pode ser falsa. Agora sim, falso com falso vai dar o quê? Falso. Falso com falso. No ou vai dar falso. Então, letra C está fora. Letra D. Eliana não é perita criminal. Isso é falso. Agora dá para usar o atalho. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Aí eu consigo ganhar tempo na questão. Então, a letra D está fora. Vamos lá. Letra E. C, então. Vamos lá. Denise é papiloscopista. Isso é verdadeiro. Então, com a primeira verdadeira, eu não consigo garantir nada no C, então. Então, eu preciso olhar a segunda. Ana é delegada? Aí eu vou olhar ali, isso é falso. Sabemos que isso é falso. Opa, Vera Fischer é falsa. Então, família, ratificando aí, gabarito, letra B de bola. Então, a questão 32 foi para a conta. Passamos para a questão 33. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma negação lógica da seguinte afirmação. Vamos lá. Se o indivíduo é um contraventor, então não resta esperança para ele. Cara, negação do C, então. De boa. Essa provinha aqui estava muito tranquila. Aluno MPP, cara, com certeza gabaritou. Aluno MPP, com certeza gabaritou. Até mesmo a galera que assistiu aqui as nossas aulas aqui no canal, cara. Essa prova estava o filé. Só o filé. Muito tranquilo, ó. Qual é o bizu para negar o C, então? É o mané. É o mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Aí, como é que você vai aplicar essa regrinha? Se liga. Primeira coisa. Troca o C, então, pelo E. Ó, primeira coisa. Troca o C, então, pelo E. E depois, Marcão, bota o mané para jogar. Você vai manter a primeira. Você vai manter a primeira parte. E depois vai negar a segunda. Ó, mantém a primeira. O indivíduo é um contraventor. E nega a segunda. Agora, você vai negar a segunda. Ó, não resta esperança para ele. Negando, vai ficar resta esperança para ele. Fazendo aqui a leitura da negação, né? Como é que ficaria? O indivíduo é um contraventor. E resta esperança para ele. Olhando aqui as opções, gabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, a 33, cara, pelo amor de Deus, não tem como errar. Não tem como você errar. O cara que estudou, não tem como errar aí a 33. Vamos olhar aqui a palavra. E vamos que vamos. Sim, bora. Questão 34. Olha lá, questãozinha de sequência. Olha aí. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. A sequência numérica, tal, 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 foi criada com um padrão. Então, tem um padrão ali. O número 92 não faz parte dessa sequência. O número da sequência, que é mais próximo do número 92, ocupa na sequência a posição de número. Então, família, interpretando aqui, ficou muito claro que é um probleminha de sequência numérica. Qual é o bizu do método? Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para resolver essas questõezinhas de sequência numérica, você tem que aplicar aqui o método MAN. Pô, Marco, o que significa método MAN? Vou até adotar aqui. Tem que usar o método. Ó, método. Método MAN. O que significa método MAN? Mete a mão. É isso aí. Método MAN mete a mão. Então, você vai futucar aqui, cara. Aí, com certeza, quando você for futucar ali a sequência, com certeza vai aparecer ali no meio alguma operação matemática. Pô, ele pode estar multiplicando de um cara para o outro. Ele pode estar somando, ele pode estar subtraindo. Aí, você tem que futucar ali a questão. Não tem jeito. Né? Você tem que ir futucando mesmo. Método MAN. Aí, você futucando aqui a questão, você vai perceber o seguinte. Ó, que do 1.000 para o 900, está diminuindo 100. Do 900 para o 801, está subtraindo aqui 99. Do 801 para o 703, está subtraindo 98. Noventa e sete. E aqui, ó, 96. Então, já ficou muito claro o que está acontecendo aqui. Aí, vai seguir o padrão. Aqui vai 95. Aí, não tem jeito. 510 menos 95, vai dar 415. Aí, depois... 415 menos 94. Questão chatinha, né? Aqui, o cara tem que ter paciência. 415 menos 94 vai dar 321. 321 menos 93 vai dar 228. 228 menos 92, aí você vai, ó. Vai dar 136. Aí, é a hora de você parar. Porque 136 vai ser o cara mais próximo. Vai ser o cara mais próximo. Ele é o cara mais próximo. Do 92. Então, eu tenho que encontrar aqui qual é a posição dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele é o décimo elemento. Então, gabarito, letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Questãozinha difícil? Não. Questãozinha não é difícil, né? Só é trabalhosa. Porque ali você teria que aplicar várias operações ali matemáticas. É a matemática básica. E subtraindo. Beleza? Então, também não foi difícil. Na minha opinião, ela foi trabalhosa. Legal? Questãozinha 35. Vamos lá. Primeira coisa. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles, ó. O diagrama mostra a distribuição de pessoas em relação aos atributos F, G, H e J. Sabe-se que em todos os atributos há o mesmo número de pessoas. A soma X mais Y mais E mais W pode ser igual... Então, teve uma galera... Deixa eu aumentar aqui a temperatura. Teve uma galera que falou... Pô, Marca, essa questão tem que ser anulada, não sei o quê. Cara, essa questão não vai ser anulada. Por quê? Porque ele falou aqui, ó. Pode ser. Pode ser igual. Ou seja, tem vários resultados, né? Mas ele falou ali, ó. Pode ser igual. Ele não pode colocar ali nas opções, né? Dois resultados possíveis. Aí, a questão teria que ser anulada. Né? Se ele coloca ali dois resultados possíveis, com certeza... Sai daqui. Com certeza a questão teria que ser anulada. Beleza? Mas ele usou aqui a expressão pode ser. E com certeza só um desses valores será possível para a solução da questão. Vamos lá. Ele está falando... Ó, sublinhar para interpretar. Que em todos os atributos... Há o mesmo número de pessoas. Então, vamos analisar aqui o atributo F. O conjunto F. O conjunto F é isso tudo aqui, ó. Tem quantas pessoas no conjunto F? 18. Então, se tem 18 no F, ó. 11 mais 7 vai dar 18. Vai ter que ter 18 no G, 18 no H e 18 no J. Olhando aqui o H, ó. No talento, ó. O H é isso tudo aqui, ó. Ó, quanto é que vale o H? O H... O H não, né? Perdão. O G. Ó, vou até sinalizar aqui, ó. O G. O G é X mais 7 mais 8. Só que o G também vale quanto? 18. Então, tem que ter 18 pessoas aqui dentro. Então, fazendo ali o somatório, eu já tenho 15 pessoas no conjunto G, ó. Ó, 7 mais 8, 15. Então, 15 para 18 está faltando quanto? 3. Então, o X só pode ser quanto? 3. Então, o valor de X eu já sei. Eu encontrei aqui no talento. Eu já sei que o X vale 3. Agora, eu vou usar a mesma ideia para o H e para o G. Eu sei que o H também tem quantas pessoas? Tem que ter quantas pessoas? 18. Então, se eu somar aqui, ó. Z mais Y mais 8. Isso daí tem que dar quanto? 18. Porque esse é o conjunto H. Z mais Y mais 8 tem que dar 18. Só que eu já tenho 8 aqui, ó. Então, 8 para 18 está faltando 10. Pô, 8 para 18 está faltando 10. Então, eu já sei que Y mais Z vale quanto? 10. Vou até colocar aqui em cima para ter mais espaço. Então, eu já sei que Y mais o Z tem que dar quanto? 10. Legal. Agora, vamos lá. Eu vou fazer a mesma análise, só que no conjunto J. Sabemos que no J tem que dar quanto? 18. Conjunto J é isso tudo aqui, ó. Então, o J é W mais Z. Então, eu já sei que W... Vou colocar até de outra cor aqui. W mais Z. Tem que dar quanto? Tem que dar quanto? E ele está querendo o valor de quem? De X mais... X mais Y mais Z mais W. É isso que ele está querendo na questão. Aí, vamos lá, família. Vamos lá. Olhando ali, né? As duas equações que eu montei, temos aqui três letras, que seria Y, W e Z. três letras e duas equações. Então, não dá para encontrar o valor dos caras. Se eu tenho três letras e duas equações, não tem como encontrar ali o valor dos caras. Então, a gente vai ter que jogar valores. A gente vai ter que ali atribuir hipóteses. Eu só sei que o X... Ó, que o X vale quanto? Três. Essa é a única certeza que eu tenho. Que o X vale três. Aí, vamos lá. Aí, eu vou jogando aqui valores, né? São pessoas, né? Então, vamos lá. Y mais Z igual a dez. Então, o primeiro caso possível seria o conjunto Y não tendo pessoas, né? Ou seja, o Y valendo zero. Então, se o Y vale zero, com certeza o Z vai valer quanto? Dez. Porque Y mais Z tem que dar dez. Se o Z vale dez, o W só pode valer quanto? Oito. Por quê? Z mais W dá dezoito. Então, eu já tenho aqui uma combinação de resultado possível. O X valendo três. O Y valendo zero. O Z valendo dez. E o W valendo o oito. Então, um resultado possível seria esse daqui. Se eu somar isso daqui, três mais dez, treze. Treze mais oito, vinte e um. Essa soma aqui daria vinte e um. Então, vinte e um seria um resultado possível. Aí, eu vou olhar ali nas opções. Tenho vinte e um? Não. Não tenho vinte e um. Mas, de cara, eu já posso eliminar a letra C e a letra E. Eu sei que não vai dar mais nem vinte e nem dezessete, porque aqui vai aumentar. Então, a letra C e a letra E já estão fora. Aí, eu vou jogando. O Y valendo zero. Agora, eu vou colocar o Y valendo um. Só que Y mais Z tem que dar dez. Então, se o Y vale um, o Z só pode ser nove. Se o Z é nove, o W também é nove. Por quê? W mais Z tem que dar dezoito. Então, eu já tenho aqui mais uma combinação. O X é três. O X é o único que não muda. O Y é um. O Z é nove. E o W é nove. Somando aqui, vai dar vinte e dois. Aí, o aluno que é malandro, ele já percebeu que aqui vai seguir uma lógica. Ó. Você não precisa nem mais fazer isso daqui, ó. Porque aqui vai seguir uma lógica. Ó. Três. Três. O X não muda. O Y vai aumentando aqui, ó. Zero, um, dois. Ó. O Z vai diminuindo, ó. Dez, nove, oito. E o W vai aumentando. Oito, nove, dez. Olha que legal. Aí, se você somar aqui, isso daqui vai dar vinte e três. Dez, não é isso? Dez mais oito. Tô errando em alguma coisinha aqui, ó. Oito, nove, dez. Dezoito, vinte e vinte e três. Tá certinho. Não errei, não. Dez mais oito. Vinte. Dez mais oito. Dezoito. Dezoito mais dois. Vinte. Mais três. Vinte e vinte e três. Tá certinho. Não vai furar, não. Aqui, três. Aí, vai aumentar. Zero, um, dois, três. Dez, nove, oito, sete. Oito, nove, dez, onze. Vai dar vinte e quatro. Aí, não tem na resposta. Você vai fazendo até aparecer ali na resposta. Agora, vai aparecer, ó. Três. Quatro. Seis. Doze. Ó. Três mais quatro, sete. Sete mais seis, treze. Treze mais doze, vinte e cinco. Acabou. Olha lá. Apareceu ali, ó. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra A. Com certeza, existem outras, né? Outras combinações. Mas, nenhuma vai aparecer aqui na resposta. Tá legal? Nenhuma delas vai aparecer na resposta. A última combinação é o trinta e um, tá? Que seria essa combinação aqui, ó. Três. Ó. Dez. Zero. E dezoito. Que vai dar trinta e um. É o máximo que pode chegar. A partir de agora, vai se repetir. Se eu continuar aqui, vai repetir. Então, o máximo que chegaria era o trinta e um. E trinta e um, né? Não tem aqui na resposta. Legal? Beleza? Então, gabarito letra A, a questão não será anulada. Beleza? E partimos aí para a nossa próxima questão. Deixa eu molhar aqui a palavra. Essa, para mim, foi a questão mais chatinha. Realmente, o cara tinha que pensar. Legal? Vamos lá. Questão trinta e seis. Sublinhar para interpretar. Considere N, P, Q, R e T como afirmações simples para as afirmações compostas apresentadas a seguir. Considere também o valor lógico atribuído a cada uma das afirmações compostas. Aí, todo mundo está vendo aí, ó. A primeira, a segunda e a terceira. A partir dessas informações, é correto concluir. Então, família, é uma questãozinha clássica de tabela verdade. Ó, a primeira afirmação é uma condicional, ó. É uma proposição composta com C, então. E ele está falando que o resultado é falso. Qual é o único caso no C, então, que dá falso? Ou só dá falso no caso da Vera Fischer. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, eu já sei que o N é verdadeiro e o P é falso. Aí, eu vou olhar aqui a segunda afirmação, de novo, é o C, então. Estamos diante de uma condicional. E ele está falando que o resultado é falso. Se o resultado é falso, tem que aparecer a Vera Fischer. Só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. E a terceira, de novo, é o C, então. E ele está falando que é verdadeiro. Só que aqui, ó, eu já tenho o valor do P. O P, olha lá na primeira, o P é falso. Então, eu já tenho aqui o valor do P. P, pô, se o P é falso, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Ou seja, o T é inconclusivo. Tá? Então, na condicional, né, se você tem a primeira parte falsa, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Por quê? Não vai aparecer a Vera Fischer. Então, independente do T, isso daqui é uma verdade. Então, o T, ele é inconclusivo. Ou seja, ele pode ser verdadeiro ou falso. Legal? Beleza? Vamos lá. Vamos analisar agora aqui as alternativas. Eu já tenho aqui os valores. Agora eu vou analisar aqui as alternativas. Vamos lá. O Q. Qual é o valor do Q? O Q é verdadeiro. Tá aqui, ó. O Q é verdadeiro. O T é inconclusivo. Vamos lá. O cara que tá aqui é o C, então. O cara que tá ali é o C, então. Então, a primeira parte verdadeira, né, a primeira parte verdadeira, com a segunda parte duvidosa no C, então, o resultado é duvidoso. Nesse caso, o resultado é duvidoso. Por quê? A primeira verdadeira não garante, não garante que o resultado vai ser verdadeiro e nem que o resultado vai ser falso. Ou seja, eu preciso aqui do valor do T. Então, aqui o resultado é inconclusivo. Então, letra A tá fora. Letra B. N, N, E, N, E, R. É verdadeiro? Ó, o N. Deixa eu até melhorar aqui, que ficou. Ó, agora eu tô no N. O N é verdadeiro. O R, ó. O R é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. E ele tá falando que é verdadeiro. Então, a letra B tá fora. Vamos lá. Engole o choro e se embora. O que é verdadeiro? A gente já sabe que é verdadeiro. O T é inconclusivo. Só que agora, é o O que tá na parada. No O, o que que diz a tabuada no O? No O, só dá falso quando tudo é falso. Então, no O, se tem um verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, nesse caso aqui, eu não preciso do valor do T. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Porque no O, se um é verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Legal? Vamos lá. Analisando aqui as outras. P e Q. P e Q. É verdadeiro? O P é falso. O Q é verdadeiro. Falso. Com verdadeiro no E, vai dar falso. Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Perdão. Então, a letra D tá fora. E a letra E é o C, então. Ele tá falando que essa condicional é falsa. Vamos analisar. O R é falso. Só você olhar ali na estrutura. O R é falso. O R é falso. O N é verdadeiro. Falso com verdadeiro no C, então. Não vai dar verdadeiro. Porque só dá falso quando aparece a Vera Ficha. Então, a letra E tá fora. Então, ratificando, nosso gabarito é a letra C. Letra C. Deixo o rascão da aprovação. Então, essa daí, questãozinha também muito tranquila, na minha opinião. Tabela verdade. O cara teria que saber. Passamos aí para a questão 37. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Para cima. A seguir, estão os seis primeiros termos de uma sequência cíclica desses seis termos infinita em que cada termo é um quadriculado com uma bolinha. Aí, todo mundo tá vendo aí os seis termos dessa sequência cíclica. Identifique os termos de posição 32, 47 e 64. Se as bolinhas desses termos fossem colocadas em um único quadriculado, nas respectivas posições em que ocorre, o quadriculado resultante seria... Então, vou até sair daqui para ter espaço. Beleza? Vou até sair dali para ter espaço. Esse probleminha aqui, família, interpretando a questão, é um probleminha clássico de ciclos. E para resolver esse tipo de problema, existe um passo a passo. Legal? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar a posição e dividir pelo tamanho do ciclo. Então, ele quer o desenho da posição 32, não é isso? Então, eu tenho que pegar o 32 e dividir pelo tamanho do ciclo. Qual seria o tamanho do ciclo? Seis. Porque vai se repetir de seis em seis. Então, o primeiro passo é fazer essa continha aqui. Vou fazer essa continha. 32 dividido por seis vai dar cinco. Cinco vezes seis vai dar trinta. Trinta para trinta e dois vai dar resto dois. Aí você não vai acreditar. Fez a continha? Você vai escrever a palavra resposta. Você vai escrever a palavra resposta. Aí você vai repetir aí na sua casa. O resto vai te dar a resposta. Então, qual foi o resto que você encontrou ali? Não foi dois? Então, significa que a figura que vai ocupar a posição 32 é a segunda figura do ciclo. Seria essa daqui. Então, eu já sei que essa figura aqui é a que vai ocupar a posição 32. Agora, eu vou fazer o mesmo raciocínio só que para a figura 47. Eu vou pegar o 47 e vou dividir por seis. Então, o primeiro passo é fazer a continha. 47 dividido por seis vai dar sete. Sete vezes seis, quarenta e dois. Para 47 vai restar quanto ali? Cinco. Aí, qual é o bizu? Fez a continha, você vai escrever a palavra resposta. Olha que lindo. Cara, questãozinha de ciclo é só fazer isso. O resto vai te dar a resposta. Então, qual foi o resto aqui? Cinco. Então, significa que a figura que vai ocupar a posição 47 é a quinta figura do ciclo. Então, seria aquela figura ali. Ela seria a 47. E para dar o fatality, 64. Vou pegar o 64 e vou dividir por seis. Eu vou fazer a continha. 64 dividido por seis vai dar dez. Dez vezes seis, sessenta. Sessenta para sessenta e quatro vai sobrar quatro. Vai estar faltando quatro. Não é isso? Então, o resto é quatro. Aí, você vai escrever a palavra resposta. Receitinha de bolo. O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto aqui? Quatro. Então, significa que a figura 64 é a quarta figura do ciclo. Acabou. Ela vai estar aqui, a bolinha. Vai estar aqui no cantinho. Aí, você vai olhar a única que é igual a essa e é a que está na letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Cara, aluno MPP com certeza não errou essa questão. Beleza? Essa daí é padrão da BUNESP e você não pode errar de forma alguma. Beleza? Vamos lá. Questãozinha 38. Engole o choro e se embora. Vamos lá. Para cima dele. Olha o inimigo. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação logicamente equivalente à seguinte afirmação. Essa daí, a gente já sabia. Se os catadores que coletaram todas as latinhas, se os catadores coletaram todas as latinhas, então, a sacola arrebenta ou fica pesada. Então, equivalência lógica do C, então. Temos duas. Temos a equivalência 1 e temos a equivalência 2. Equivalência 1 nega tudo depois inverte. Equivalência ou? É a equivalência do Neymar. Não é isso? Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, vamos tentar aqui a primeira. O que é que diz a primeira regrinha? Mantenha o 100, então, na frase. Nega tudo e depois inverte. Então, vamos lá. Nega tudo. Os catadores coletaram, vai ficar os catadores não coletaram. a sacola arrebenta ou fica pesada. Aí, já tem uma proposição composta. Qual é a regrinha para negar o O? Troca o O pelo E, depois nega tudo. É isso? A sacola arrebenta, vai ficar a sacola não arrebenta, fica pesada, vai ficar, não fica pesada. só que para ser equivalente não basta só negar. Tem que negar e inverter. Beleza? Tem que negar e inverter. Então, como ficaria ali a parada? Se a sacola não arrebenta e não fica pesada, então, os catadores não coletaram todas as latinhas. Isso aparece aonde? Na letra E. Então, marco o V da vitória, e vai ser feliz. Então, essa daqui também, o aluno não poderia errar. Vamos lá. Questão 39. Mais uma de conjuntos. Sublinhar para interpretar. Para brilhantar uma festa na empresa, inscreveram-se 122 pessoas. As habilidades necessárias para inscrição eram saber cantar, tocar algum instrumento, e saber dançar. Cinco pessoas disseram que tinham as três habilidades. Um número X de pessoas declarou ter apenas uma dessas habilidades, isto em cada uma delas. Declararam possuírem duas e apenas duas habilidades, um número Y de pessoas, isto em cada par de habilidades. Sabendo-se que X é exatamente o dobro de Y, o número de pessoas que disseram saber cantar ou dançar é igual. Então, vamos lá. É um probleminha clássico de conjuntos, né? Mas, nesse caso aqui, teríamos três conjuntos. A galera que canta, a galera que toca algum instrumento, e a galera que sabe dançar. A galera que canta, toca algum instrumento musical, e a galera que dança. O que que a gente aprendeu nessa aulinha? Começa sempre pela interseção. Então, cinco pessoas disseram ter as três habilidades. Então, eu começo aqui pelo meio, pela interseção dos três. Depois, ele fala o seguinte, que X pessoas declarou ter apenas uma dessas habilidades. Isto em cada uma delas. Então, apenas cantar X, apenas tocar algum instrumento musical, X, e apenas dançar, X. Legal? Y é a galera que tem apenas duas habilidades. Isto em cada par de habilidade. Então, aqui seria Y, aqui seria Y, e aqui também seria Y. Ou seja, em apenas duas. Então, seria esses espaços aqui. agora que eu montei o diagrama, eu vou equacionar, porque ele fala que se inscreveram 122 pessoas. Então, se eu somar isso tudo aqui, tem que dar 122. Então, vamos lá. X mais X mais X cabeça de gelo. Vai dar quanto? 3X mais Y mais Y mais Y vai dar 3Y mais 5 e isso tem que ser igual a quanto? A 122. Legal? Então, fazendo aqui a continha, vai ficar 3X mais 3Y igual a 122 menos 5. 122 menos 5 vai dar 117. Aí, entra uma outra informação, sublinhar para interpretar. X é o dobro do Y. X é o dobro do Y. Então, onde tem X, eu coloco 2Y. Vai ficar 3 vezes 2Y mais 3Y igual a 117. Tudo lindo. 6Y mais 3Y igual a 117. Marcão, lágrimas rolaram. Simbora. 9Y igual a 117. Fatality. 117 dividido por 9, que vai dar quanto? 13. 13. Então, se o Y vale 13, o X vale o dobro. 2 vezes 13 vai dar quanto? 26. Deixa até eu voltar aqui para o cantinho, Eu dei uma sumida. Deixa eu voltar aqui para o cantinho que eu gosto de aparecer. Vamos lá. Deu 30, deu 26. Agora, qual é a jogada? Eu tenho o X e tenho o Y, né? Aí eu vou substituir aqui, no lugar do X eu coloco 26. 26. E no lugar do Y eu coloco 13. No lugar do Y eu coloco 13. Legal. Agora, eu vou matar a questão. Por quê? Eu já tenho aqui todos os valores. Ele está querendo o número de pessoas que sabem cantar ou dançar. Cantar ou dançar é a união desses dois conjuntos aqui, ó. Ó, que eu estou pintando para você, ó. Cantar ou dançar. Então, eu tenho que somar essa galera toda aqui, ó, dessa região que eu acabei de pintar aqui para você, ó. Cantar ou dançar. É os dois conjuntos. Então, fazendo aqui o somatório, ó, fazendo aqui o somatório, vamos lá. vai ficar 26 mais 26. Quanto é que dá 26 mais 26? Isso daí vai dar 52. Mais 13 mais 13 mais 13. Isso daí vai dar 39, se eu não me engano. Mais 5. Fazendo aí essa continha aí, isso daí vai dar 96. Gabarito, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, essa questão aí, eu boto aí também no patamar mediano, né, para difícil. Legal? Essa aí também foi uma questãozinha bem interessante. E para finalizar aqui a nossa correção, questão 40. Vamos lá, sublinhar para interpretar. Para realizar um treinamento, as pessoas envolvidas foram separadas em quatro grupos distintos. O grupo K tinha nove pessoas, o grupo L tinha 13, o grupo M tinha 12, o grupo N tinha 15. Os participantes dois grupos K e L ficaram reunidos na sala 1. O mesmo aconteceu com os participantes da sala M e N, que ficaram na sala 2. Será retirada aleatoriamente certa quantidade de pessoas de pessoas da sala 1. De modo a CT, preste atenção, a certeza de que pelo menos duas dessas pessoas estejam na sala L. Será também retirada da sala 2 certa quantidade de pessoas, de modo a se ter certeza de que pelo menos 3 dessas pessoas sejam do grupo N. Sendo assim, o número total de pessoas a serem retiradas das duas salas será igual. Então, sublinhar para interpretar. Interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre o teorema do azarado. Como é que eu sei que é o teorema do azarado? Quando ele fala em se ter certeza. apareceu a palavra certeza, você já sabe que tem que usar o teorema do azarado. Agora, como é que a gente vai usar o teorema do azarado? A gente sempre vai pensar na pior das hipóteses. Lembre-se, o cara é azarado. Então, vamos lá. Sala 1. Sala 1. A sala 1 tem o grupo K com 9 pessoas e o grupo L com 13 pessoas. E a sala 2 temos o grupo M com 12 pessoas e o grupo N com 15. Então, vamos lá. Olha como é fácil. Na sala 1, ele quer que você tenha a certeza de que pelo menos duas pessoas sejam retiradas do grupo L. Pô, se ele está falando do grupo L, o cara é azarado. Você vai pensar sempre no oposto. No caso, você vai pensar no grupo K. Então, o que você vai pensar aqui? Você vai pensar o seguinte, que ele tirou todo mundo do grupo K mais duas pessoas. Ou seja, para isso acontecer, ele teria que tirar 11 pessoas. Se ele tira 11 pessoas, com certeza isso vai acontecer. Então, ele não falou em tirar pelo menos duas do grupo L? Ó, teorema do azarado. Se ele falou no grupo L, você vai pensar no oposto, você vai pensar no grupo K. Ou seja, para isso acontecer, ele tem que tirar todo mundo do grupo K mais duas pessoas. Ou seja, 11 pessoas. Raciocínio análogo, eu vou fazer na sala 2. Ó, na sala 2, ele quer que você tenha certeza de que pelo menos três pessoas, né, sejam do grupo N. Pô, se ele está falando do grupo N, ó, o cara é azarado. ele está falando do grupo N, eu vou pensar no grupo M. É sempre o oposto, eu vou pensar no grupo M. Ou seja, para isso acontecer, ele vai tirar todo mundo do grupo M, é sempre a pior das hipóteses, ele vai tirar todo mundo do M, ou seja, 12 pessoas mais 3. Ou seja, ele vai tirar aí 15 pessoas. Então, qual é o número total de pessoas? 11 mais 15, vai dar quanto? 26. Cabarito, letra C, e essa foi a última questãozinha dessa prova maravilhosa da polícia civil para o cargo de escrivão. Beleza? Cara, se você realmente gostou da correção, se essa correção te ajudou de alguma maneira, pedimos para você deixar aí o seu likezinho, cara, e enche isso daqui de comentários, coloca aqui nos comentários, por exemplo, como, coloca aí como essa solução te ajudou, beleza? Coloca aí nos comentários que isso é muito importante para a gente. E se você está se preparando para a polícia civil, o passado não tem como a gente mudar, agora é daqui para frente. Então, se você tem interesse em estudar para o próximo concurso da polícia civil, cara, aqui na descrição do vídeo nós colocamos o link dos nossos cursos, tá? Então, não espere o outro edital sair, cara, comece agora mesmo, tome uma atitude agora. O Júnior também vai estar colocando aí para você no chat, mas deixamos aqui sempre na descrição do vídeo, legal? E se você pretende fazer algum outro concurso, entre em contato com a gente, tá legal? Através do nosso número do WhatsApp ou através das nossas redes sociais, tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, família, é isso aí, muito obrigado, um forte abraço e insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família, um abraço. Tchau.